Muito frequente, isso impede o procedimento da jogada. E é pênalti! Olha aí o pênalti marcado para o Palmeiras, Gabriel Silva derrubado na área. O árbitro apontou, foi vacilando ali para tomar a decisão. Demorou um pouquinho, o Gabriel Silva desabou, agora ele explica para os jogadores do Atlético que o Gabriel Silva foi empurrado. Nielson Nogueira Dias vai autorizar a cobrança do Marcos Assunção. Ele contra Márcio, a chance do segundo gol do Palmeiras, parte o Marcos Assunção! Gol do Palmeiras! É dele, é de Marcos Assunção, o capitão do time. 34, cobrou o pênalti com força, Palmeiras 2, Atlético 0. De novo para você, o Marcos até foi bem na bola, mas o chute foi potente do Marcos Assunção, passou por baixo do Marcio. E lá atrás o torcedor do Palmeiras comemorou mais uma vez a cobrança do Marcos Assunção. Se não bate forte do jeito que bateu, o Marcio pegava.